Antes do senador Jacques Wagner, V. Exª podia me tipificar, já que V. Exª entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, e V. Exª trouxe a todo esse assunto, me tipifica o que está acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitem, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel, não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora, eu quero que V. Exª me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso. Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, V. Exª me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum esterismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa, nem por parte desta casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer que vocês saiam daqui, vão para o gueto, saiam daqui, porque nós vamos atacar. Me tipifique o que é isso. Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto, é impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro, e a direita quietinha. V. Exª falou agora de um cara que morreu na Rússia, que andava com a suástica nazista. Ou vocês não sabem disso? Então, presidente, antes de V. Exª falar e fazer essa reprimenta ao presidente Lula, aí não dá, presidente. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário ao povo de Israel, ao povo judeu, quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. A Federação Israelita me mandou uma parabenização, porque eu me posicionei. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior, que não ficou histérico, como eu estou vendo essa histeria toda. Então, eu não trouxe esse assunto à baila, porque é um assunto muito delicado. Mas a V. Exª fez questão de trazer, e não vamos discutir essa questão. Perfeitamente, senador Omar Aziz, apenas um esclarecimento muito importante da manifestação dessa presidência em relação ao respeito aos dois povos, ao reconhecimento de um ataque terrorista que sofreu o Israel e de uma desproporcionalidade da reação de Israel à Palestina. Não há, de minha parte, nenhum tom de polemização, tampouco de reprimendo ao presidente da República. É apenas uma conclamação na busca de pacificação e de reconhecimento que a parte em que há uma comparação de qualquer acontecimento dessa natureza com o holocausto do povo judeu é algo absolutamente indevido e impróprio e que mereceria um pedido de retratação e de desculpas. Mas apenas isso é uma posição da presidência muito equilibrada em relação a um conflito que precisa ser tratado como um conflito que precisa ser solucionado e não fomentado. Então, é essa a intenção da presidência, não é jamais, de poder querer tomar um lado ou de perder a isenção e a responsabilidade em relação a um tema dessa natureza. Verdadeiramente, não há um lado de minha parte. Apenas uma reflexão que reputo responsável sobre uma comparação feita ao holocausto, o que eu considero que é algo de vela ordem. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma